Gente, para tudo, olha essa nova decoração aqui na Riachuelo Casa, tô impressionada Essa loja que eu tô é aqui do Shopping Boa Vista, tá? E olha só que linda essas coisinhas de mesa posta, puxando pro verde, pro tom terroso, né? Amei, vou mostrar, vou compartilhar aqui com vocês, sei que tem gente que gosta de ver Ó, duas peças de algodão, tá? R$45,90 Aí tem essa daqui, ó, pano de copa Tem essa com estampa de oncinha e tem essa aqui listradinha que é fofíssima demais Aí tem isso daqui, acho que é toalha, né? É toalha de mesa quadrada, olha os tons Que lindos Ai, ai Chega, fico nervosa, olha isso, hein? Um avental, R$59,90 Mas o que eu mais amei por aqui Olha esses guardanapos, coisa mais linda Duas peças por R$39,90 Olha, tem esse Esse daqui já tinha na outra coleção Esse tá inclusive em promoção por R$19,90 Ó Nossa, muito lindas as coisinhas por aqui Deixa eu mostrar pra vocês os valores dessas taças São de vidro, tá? Estão de R$45,90 Verde Maravilhosa Olha esses pratinhos, minha gente Que lindo Prato fundo, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Que ele é cheio de pintinha Ele tá custando R$29,90 Tá? Aí tem na composiçãozinha dele por aqui, né? O bowl Muito pesado R$35,90 Assim, uma qualidade muito top Olha só que lindo que ficaria, né? O conjuntinho Perfeito Aí nesse mesmo tom de verde Tem as canequinhas, ó Que estão de R$39,90 a unidade Tem os pratinhos aqui também de sobremesa Que estão R$35,90, ó Lindo Também tem os copos normais, né? Bem delicados Estão R$39,90 a unidade Não é baratinho Mas é um copo lindo Olha que lindo Esse daqui também já tava desde a outra coleção E é lindo Esse tá R$15,90, gente Olha que fofo Dourado, né? Cara da riqueza Tem umas coisinhas aqui também, ó Olha que lindo esse tom Deixa eu até baixar aqui Deixa eu até baixar aqui Pra mostrar pra vocês Olha R$89,90 O bolzinho R$27,90 O pratinho R$27,90 O prato de refeição Não dá pra ver Porque tem muita coisa em cima Aí tem a tigelinha, ó Por R$32,90 Mas tá assim Incrível, gente Muito linda Essa coleção aqui Aí tem os pratinhos Que eu mostrei pra vocês Essa tigelinha aqui Também é desde a coleção passada Vamos ver se deu uma baixada R$69,90 Não é tão baratinho não Mas olha como ela é perfeita De vidro Aí os copos Estão na mesma tonalidade, né? Estão R$19,90 Tem essas mini tigelinhas Aqui também Aqui dá até pra fazer de Servir sobremesa, né? R$17,90 A cara da riqueza Aí, ó Olha que linda, gente R$49,90 Essa caneca Perfeita 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 Aí pra cá Mais pratinhos Olha os pratinhos De sobremesa Da Desse kit aqui, né? Que eu mostrei pra vocês Estão de R$25,90 E os pratos, ó Redondos Mas estão sem Sem valor R$39,90 Deixa eu ver aqui mais Que eu achei linda Essa aqui, ó O R$99,90 Mas é de madeira, gente Porta guardanapo Aí, ó Tem essas tábuas Aqui também Que são lindas Estão de R$100,60 Ó De cerâmica Lindíssimas E olha só Essa cestinha Que linda, gente Ela tá de R$149,00 Ó Mas ela é bem grande Porque não dá pra gente ver Assim direito Mas ela é bem grande De palha Bem resistente Sabe assim? Não é coisinha Fraquinha, não Aí, pra cá, ó Tem essas duas canecas Que também estão lindas Super na moda Estão de R$50,00 Olha essa tábua Que linda Pra decorar Nossa Linda demais R$79,90 Linda, linda, linda R$39,90 Esses dois paninhos de copo Coloridos Deixa eu ver Deixa eu ver mais alguma coisa Olha essa toalha Que linda Essa daqui Tá de R$99,00 Ela é R$1,60 Por R$1,60 Quadradinha, né Aí, pra cá Tem mais coisa Ó Mais tábua Muita coisa linda Olha essa tábua aqui Menor Que linda Essa tá R$59,00 Olha esse ganchinho Que fofo R$39,90 Porta vela R$19,90 Ó Amarelinho Lindo Ai, tem rosa também Que fofo Essa outra decoração aqui Tá R$179,00 Uma coisa que eu amo Ó Tá R$59,90 É esse galheteiro aqui, ó Lindo, né Dá pra botar azeite Muito fofo E essas são as novidades Que temos por aqui Mas Eu vi pra cá Que tem algumas Coisinhas Algumas platinhas De oferta, né Aí eu vou verificar aqui Pra dizer pra vocês Olha que fofo Esse tapete Olalá Tá escrito E ele tá de R$59,00 Muito lindinho Ele é um begezinho Pão Rosa Muito lindo Não As cores aqui Das Das Toalhas São lindas, gente Muito lindas mesmo Aí pra cá Ó Da coleção antiga também Esse vaso aqui Lindíssimo R$129,00 Ainda não baixou o preço Mas, minha gente Eu tô achando que vai baixar, viu Fiquem de olho Esse daqui Rosa Também tá lindo R$129,00 Ó Esse lilás aqui É perfeito Na verdade Ele é um degradê, né Medo de pegar R$149,00 Esse daqui Muito lindo Ó Que peça linda Olha que lindo Esse cestinho R$200,00 Tem muita coisa diferente Aqui na Riachuela Olha esse outro cestinho R$169,00 Olha que lindo Perfeito Deixa eu ver por aqui Que aqui tem mais Deixa eu ver o preço desse ganchinho Que eu achei ele lindo R$49,90 Olha que rico, gente Lindo Aí pra cá tem mais algumas coisinhas Ó De decoração Porta-potonete R$59,00 De louça Com o nome dourado É lindo Porta-sabonete R$49,90 Também Olha que lindo E O porta-escova, né R$49,90 Também Lindo, lindo, lindo Olha o porta-retrato Ele está sem preço Esse vazinho aqui Tá R$149,00 Ó E o porta-retrato R$59,00 Mas ele não é muito grande, não Olha esse dourado Que rico R$89,00 Ó Aqui tem algumas plaquinhas de oferta Ó Por R$69,00 Cortina R$69,90 São cortinas de R$1,70 por R$2,40 Duas partes, tá Com blackout Cortina de quarto, né R$69,00, tá Tem umas aqui de R$79,00 Essa daqui é R$2,40 Por R$1,70 Essa era R$99,00 Por R$79,00 E tem mais algumas por aqui Deixa eu ver isso daqui Acho que são Ah não Isso aqui é capa de sofá Tá R$79,90 Ó Tem vermelha Deixa eu ver É uma malinha, gente São Só faz três lugares Tá R$80,00 por R$2,00 Por R$1,00 Maravilhosinho Aí tem as promoções das Como que chamar Das almofadas, né Que é aquela promoção de sempre Que é Você leva três Paga duas E tem muitas Umidades aqui, ó Várias estampas Lindas Aí aqui Tem Mantinha, né Pra sofá Olha essa, gente Que linda Para as amigas Que amam Rosa Ficam pirando, né R$1,99 Essa aqui Com pompomzinho Perfeita R$1,99 Ai, Jesus Aí aqui pra baixo Ó Tem essas que são Mais básicas, né Que estão de Tamanho é R$1,20 Por R$1,50 Tá R$79,90 Aí tem verdinha Tem azulzinha Tem essa verde aqui Que tá linda, né Olha isso R$1,20 Por R$1,50 R$1,29 Ó E aqui, gente Tem ver Deixa eu ver Se isso aqui é tapa É, manta decorativa Porque tem vermelha Inclusive uma amiga minha Tá até procurando Ela acabou de falar Comigo aqui no WhatsApp Ó Olha que lindo Esse vermelho Vermelho sangue E a qualidade É incrível Olha R$1,29 Também Ai, Jesus Não é baratinho não, né Opa Andressa Mas É linda, gente Aí tem verde Tem esse tonzinho aqui Ó De vermelho Mais apagadinho Preta E é isso Tem terracota Também, ó Linda Isso daqui É capa de almofada Rosa R$39,90 Minha gente Muito linda Tem esse kit aqui Maravilhoso Que é uma almofada E uma manta E eu queria ver muito o preço Porém Não tem aqui Queria bastante ver o preço Ai Não tem, gente Infelizmente Não tem preço E É isso Deixa eu ver mais coisas Pra cá Ai tem essas mantinhas Aqui, ó Gente Que tão de R$49,90 Inclusive Super difícil Encontrar manta branca, né E aqui tem Maravilhosa Tem essa daqui É o preço branca Tem essa linda também Ó Solteiro R$49,90 Casal R$49,90 R$49,90 Mesmo, tá gente Tô falando errado, não E Queen R$69,90 E King Por R$79,90 Aqui tem mais opções Ó De cor E é isso Meu povo Aqui Continuam as mantas Ai Aqui Tem Essa Promoção Ó Kit e coxa Solteiros R$99,90 Casal R$129,90 Queen R$150 E King R$170 Tá Ó São essas aqui Tecido muito bom Bem gostosinho Calistampa linda Ó Puxando pro rosê Ai Temos aqui Lençol Queen Por R$69,90 São de microfibra E tem De R$50 Ele De casal Quatro Peças Tá Olha que coisa Fofa Pra quarto Infantil E tá Naquele Mesmo Sistema De leve Três Pague Dois Ó